13 de maio é dia de Nossa Senhora de Fátima e celebrado pela Igreja Católica também como dia de Maria. Para comemorar a data, o Museu do Oratório promoveu na tarde desta terça-feira a coroação de Nossa Senhora, uma maneira de valorizar as manifestações culturais e preservar a tradição e a memória da comunidade. A celebração integra a programação da Semana Nacional de Museus e contou com a participação do grupo de senhoras do bairro Padre Faria. Abençoai nossas famílias e dai a paz em nosso lugar.